Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor e Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui hoje com um grande desafio, substituindo, tirando a folga de um ícone da televisão gaúcha, João Carlos Machado Filho, que está descansando hoje. Hoje o nosso tema vai ser Direito de Família e Sucessões. Quem tem alguma pergunta para mandar para o programa, aqui embaixo da tela tem o número do WhatsApp e o e-mail. Não fique com a dúvida, mande para nós. Seja muito bem-vinda, doutora Solange Guiteiro, especialista, professora do tema, sabe tudo de Direito de Família. Vai ter corajoso dizer que eu sei tudo, né? Obrigada, assim, eu acho que está bem substituído o Machado, né? Um abraço para o Machado aí. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta da noite. A primeira pergunta é a de um anônimo. Comprei um apartamento durante o meu casamento, que era em separação total de bens. Utilizei a minha poupança, que já tinha antes da União e o meu fundo de garantia. Esse imóvel eu tenho que partilhar com a minha ex-esposa? Ela não contribuiu com nenhum recurso para a compra do apartamento, que foi quitado ainda durante o casamento. Doutora Solange, tem direito? Se o regime realmente for o da separação total de bens, ele não tem que partilhar, porque isso já fez a convenção, a convenção legal, regime legal da separação, não partilha nem o imóvel, que ele parece que comprou o nosso anônimo ainda no telespectador, e nem as dívidas, porque não é só o bem bom, como eu sempre digo. Quando tem um casamento, uma união estável, tem que partilhar os bens, o ativo e o passivo, que são as dívidas. Ah, passivo ninguém quer, né, doutora? Mas nesse caso, doutora, vamos supor que não tivesse a separação total de bens, mas ele comprou o apartamento durante a união, mas com recursos que ele fez antes de casar, nesse caso. Olha, é um caso até bem bom para os advogados, para a área jurídica, tem que verificar, porque inicialmente o FGTS não entrava na partilha, hoje já tem uma posição diferente, pode sim partilhar, se tu trouxe para dentro da família, ou seja, para o comum, porque é convivência, o casamento, e se tu trouxeste isso para dentro, muito bem para pegar e discutir se vai ser ou não partilhado, certo? Então, há possibilidade, não vou dizer que não, não. Tudo depende do juízo daí, hein? Não, não é bem assim. Claro, ele vai apreciar as provas, ele vai analisar o que se tem, quando realmente, se foi antes que ele já tinha esse valor, esse sai, que quando tu entra numa união e tu já tem um valor, ou entra num casamento e já tem um valor e o regime é parcial de bens, seja ele casamento ou união, o que tu tem antes não se comunica, ok? Então, nesse sentido, não se comunica. Mas aí, de repente, nós tivemos já uma ação no nosso escritório e que ele tinha o FGTS, mas ele trouxe o valor do FGTS, ele simplesmente recebeu e fez aquilo, transformou em dinheiro. E transformando em dinheiro, o que acontece? Entra para dentro da família. E aí, comprovei e a nossa cliente recebeu. Também depende do advogado, da advogada que vai estar te defendendo também, né? É. Bom, temos agora uma pergunta da telespectadora Clarice. Tenho acertado várias coisas com a minha ex-esposa pelo WhatsApp, especialmente no que diz respeito aos nossos filhos. Estou agindo certo fazendo isso em utilizar um aplicativo para resolver algumas questões? Tenho medo que futuramente ela venha me prejudicar, porque não temos um documento firmando essas coisas. Doutora Solange, o que a doutora... Olha, hoje até ele está colocando o aplicativo, né? Que bom que vocês estão conseguindo, pelo menos, conversar via aplicativo, que hoje é atualizado o WhatsApp. Mas o que seria bom nesse momento? Eu acho que regularizar, regularizar tudo aquilo que está pendente. Porque se vocês combinaram alguma coisa no WhatsApp, pela escrita ali, e os dois, se vocês não quiserem cumprir, não tem uma decisão que vá fazer vocês cumprirem. Então, o que tem que fazer? Regularizar até para pensão, convivência com os filhos, que na lei está a regulamentação de visitas, quem vai deter a guarda, que por enquanto, como vocês estão conversando só pelo WhatsApp, ambos detêm a guarda. Então, é guarda compartilhada, não é alternada. Então, eu acho que seria o momento de vocês agora, já que estão nessa vibe boa, né? Vamos colocar assim, de regularizar. Estão se conversando, né, doutora? Isso já é bom, né? Em relação... Quando tem esse conflito, essa quebra, né? Da união, do casamento. É importante, eu acho que, não procrastinar, né, doutora? Já resolver logo, procurar um advogado, uma advogada para auxiliar nesse processo, aproveitar esse momento bom para resolver o assunto, né? Às vezes, eles até não têm condições financeiras, vamos supor. Tem a Defensoria Pública, tem a Assessoria Jurídica das Universidades, né? Até a nossa tem também. Então, eu acho que isso é bom, regularizar. Isso, para que as coisas fiquem no papel. Não que o papel vá obrigar vocês, mas para formalizar e regularizar. Bom, temos mais uma pergunta, é uma anônima. Deixei a minha vida de lado para cuidar dos meus pais. Os meus irmãos apareciam uma vez por mês, uma vez que outra. Agora, eles faleceram e estão brigando pela divisão do pouco que tinham. Eu acho que eu teria direito a um pouco mais do que eles, porque eu cuidei dos meus velhinhos. Eu teria direito a mais do que eles, doutora, nesse caso? Não. Só, assim, eu vou responder já não. Eu tenho certeza que o senhor não cuidou dos seus pais para receber um pouco mais da herança. Eu estou fazendo uma colocação por quê? Os filhos, é que nem dizia meu avô, é que nem nossa mão, né? Os dedos, um diferente do outro. O senhor, com certeza, cuidou dos seus pais, com todo amor e carinho, e agora está se sentindo que eles não colaboraram, não cuidaram. E isso a gente tem muito, né? Não vou dizer, inclusive na minha família foi assim também. Mas o que a gente pode fazer nesse sentido? Conversar com os irmãos, e tenha irmãos que abrem mão de parte do valor da herança para aquele que cuidou, né? Porque, às vezes, eu digo assim, olha, o direito não socorre quem dorme. É jus dorminiente, né? Se os seus pais tivessem deixado um testamento disponível, na parte disponível deles, do pouco que tem, aí o senhor não poderia, assim, receber mais, né? Mas eu acho que é um diálogo com a família. Eles vão, com certeza, reconhecer ou não vão. São as contingências da vida. Geralmente, não se toca nesse assunto em vida, né? E se vê cada vez mais essa necessidade de conversar e ajustar isso em vida. É, até nós temos um exemplo, que até uma colega minha, né, mediadora judicial, ela fez uma mediação, eram seis irmãos, só um cuidava. Então, o que aconteceu nesse sentido? É bom até a gente conversar e dizer para os nossos telespectadores, se o teu irmão não tem condições porque trabalha, porque tem filhos, então ele pode colaborar. Colaborar como? Contratar uma cuidadora, contratar uma enfermeira, né? Vamos colocar assim que isso é importante. Pode entrar com o irmão e fazer esse acordo que, nesse caso aí que eu estou falando, dessa mediadora, ela fez um trabalho muito bom, até a Valesca, e todos começaram a contribuir. E a gente, o que a gente percebeu, e até um comentário que ela fez, né, de que faltou diálogo. Ah, e quando falo, também a gente pedia ajuda, por exemplo, de uma conciliadora, para auxiliar nesse processo. Isso, não precisa nem entrar com o processo judicial, pré-processual. Bom, temos aqui agora a pergunta do telespectador Antônio. A minha filha já completou 18 anos e já está trabalhando e não estuda mais. Quero continuar pagando a pensão, mas diretamente para ela. Não quero que o dinheiro passe todos os meses e seja administrado pela mãe dela. Posso fazer isso? Como proceder, doutora? Pode sim, ela já é maior, a mãe não tem nem mais a responsabilidade, nem direito mais de perceber. Às vezes continuam até. Se for desconto em folha, que o senhor está pagando os alimentos, o senhor vai fazer um acordo com a sua filha, converse com ela, porque aí tem que cessar aquele desconto em folha para que ela mesma, maior e capaz, ela consiga receber, através de um procedimento judicial. Ah, isso que é importante. Não é assim, é só... Não, não é só parar de pagar. Parar de pagar, é ideia. Vamos pagar direto agora. Não, não. O que ele pode fazer? Conversar com ela e dizer, olha, minha filha, eu quero pagar diretamente para ti, já é maior e capaz e vamos fazer um acordo e cessar aquele desconto. Se for ele que deposita o valor, a mesma coisa, aí não precisa cessar o desconto na folha de vencimentos ou pagamentos, como quiser. Muito bem, então é uma boa dica, e mais importante, não é só de boca, tem que ser judicial. É, como disse o João, não é só de boca, porque se não pagar os alimentos, aí tem... Da cadeia. Prisão civil, é, todo mundo disse da cadeia, mas é prisão civil. Bom, temos uma pergunta de uma anônima. Meu pai faleceu e fomos informados que precisamos fazer o inventário. Como isso é possível se ele não tinha bens? Olha, assim, quando não tem bens, como ela está mesmo dizendo, não há necessidade de realizar a abertura do inventário. Mas, e sempre é o mas, por isso que eu amo direito, se porventura ele tiver, vocês tiverem que entrar com uma ação, ou tiverem que receber algum valor que eles tivessem para receber o falecido. Tinha um processo andando de... Sim, um RPV, um precatório, uma ação previdenciária, né? Qualquer coisa nesse sentido, ou até mesmo entrar com uma ação em nome do espólio, aí nós temos que fazer a abertura do inventário, só que a gente chama esse a abertura de inventário negativo. A gente diz inventário negativo por quê? Porque não tem bens. É só para representar o espólio. Porque quando a pessoa vai ao óbito, ocorre a sucessão. E quando tem a sucessão, todos os herdeiros são responsáveis. Certo? E se for feito a abertura do inventário, passa a ser o espólio aquele que representa a sucessão do falecido. Bom, então, ótimas orientações. Estou aqui me deliciando e aprendendo muito com a doutora Solange, mas vamos ter que fazer um breve intervalo e já, já voltamos. Olá, foi rapidinho, falei para vocês que seria rápido e hoje estamos falando sobre direito de família e sucessões com a doutora Solange Guinteiro, que está aqui conosco respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, vamos para a primeira pergunta desse bloco. A telespectadora Fátima, ela fala o seguinte, tenho 60 anos e alguns problemas de saúde. Trabalho só em casa e tenho dois filhos que moram comigo. Eles trabalham fora, colocam comida dentro de casa, não tenho renda e eles vivem falando que tem que fazer as coisas, porque pagam tudo. e ela fala, eu tenho diabetes e depressão. É muito ruim ficar dependente deles, pois jogam na minha cara. Adoro vocês, ela fala aqui. Tem alguma coisa que ela poderia fazer, doutora Solange? Olha, é dona Fátima, sempre gosto de anotar o nome, porque a gente está conversando. Dona Fátima, sim, tem um estatuto do idoso que lhe protege. A senhora com certeza já está dentro, que é a partir dos 60 anos. E eu gostaria de dizer para a senhora assim de todo o coração, que a senhora lembre de seus filhos que quem criou e educou foi a senhora. Porque às vezes os filhos esquecem disso, e eles têm toda a responsabilidade. A Constituição prevê isso, João. Então, o artigo na Constituição que diz, os pais têm o dever, os pais, de criar e educar os filhos. E os filhos, no mesmo artigo, que eu não me lembro de cor agora, mas é mais ou menos, têm a responsabilidade com os pais. se porventura a senhora está se sentindo deprimida, humilhada, sei lá, acho que humilhada é uma palavra muito forte, mas se sentindo ressentida, que eu acho que fica melhor aí, que são os seus filhos. A senhora pode até, se for o caso, não tem condições financeiras e peça uma pensão para os seus filhos, porque aí vai viver a sua vida independente, tem solução. Tem solução. e também assim, se a senhora se sentir prejudicada, alguma coisa, também tem o estatuto do idoso que protege. Isso é importante a gente lembrar, que parece às vezes que não tem essa, apesar de estar na Constituição, também tem o estatuto do idoso. Eu acho que seria o caso de a senhora conversar com os seus filhos. Às vezes os próprios filhos também, vamos ver o outro lado, como um advogado eu sempre vejo os dois lados. Quem sabe eles trabalhem bastante, têm filhos, necessidades, têm que pagar a conta, têm que fazer uma série de coisas. Converse com eles e diga para eles como a senhora está se sentindo, porque a senhora é mãe deles. Então, porque dois filhos, quem é mãe e pai sabe que não é barato criar filhos, e tempo, dedicação, então nada mais que uma boa reciprocidade de cuidar da mãe agora. É, até não sei se teve conhecimento, mas até tive conhecimento através dos meus alunos, que parece que sou só assim, parece que foi na cidade de Montenegro, que um filho pegou, estacionou o veículo na frente da casa do irmão, botou uma cadeira de praia, tirou o pai de dentro, assim, mas tirou o pai de uma forma horrível, mas a gente sempre tem que ver o outro lado. E colocou e foi embora. Isso circulou aí, não sei se vocês viram ou não, e agora os dois estão respondendo um processo de crime, porque assim, é abandono, não dá para tratar os pais dessa forma. E agora, infelizmente, com a longevidade, meus pais perderam os pais deles muito cedo, 60 anos, hoje já as pessoas estão vivendo com 80, 90 anos, graças a Deus, então essa dedicação que os filhos vão ter agora, vão ter mais tempo para cuidar dos seus pais. Isso, porque a gente cuidou, eu pelo menos, e meus filhos também, eu acho que a recíproca é verdadeira. Eu hoje sou muito feliz pelos meus filhos, mas tem que chamar atenção às vezes. Qual o nome deles? É Lucas e Roberta. Tinha alguém de aniversário esse mês, não tinha? É, o Lucas e o aniversário. Bom, temos uma pergunta aqui de um anônimo, faz dois anos que meu pai faleceu e até hoje não fizemos o inventário por discordância entre os herdeiros. Quais são os riscos que temos por não ter sido feito até hoje o inventário? O que devemos fazer, doutor Solange? Olha, riscos, até meus alunos às vezes perguntam isso, porque no estado do Rio Grande do Sul não tem multa pelo inventário, na lei processual tem. Então aqui, porque teria que ser uma lei estadual e alguns estados até tem. Qual o risco? O risco, às vezes as pessoas não se dão conta que um herdeiro usa com exclusividade o seu bem, o bem que são de todos. Ele usa, paga, por exemplo, se for um apartamento, paga IPTU, paga condomínio, mas o bem não é dele. O bem é da... Família. De quem? Dos sucessores, da família. Então isso é bom para regularizar. E tem um outro detalhe também que às vezes eu falo, que as pessoas também não se dão conta. De repente, vem a óbito outra pessoa. Então já vai abrindo um leque assim, que às vezes num quadro a gente tem que botar morreu fulano, beltrano, deixou fulano, beltrano, valeu seu. Então eu acho que tem que regularizar. O Estado também precisa recolher. Se deixar cada vez mais, mais tempo vai ter para recolher, porque é imposto. todo mundo diz assim, eu tenho que pagar imposto, mas está recebendo uma herança. Então tem que recolher os tributos, tem que fazer com que isso aconteça. Se porventura, tem um detalhe que eu acho que não sei se todos sabem, não for muita coisa e tem que pagar imposto, tem uma limitação também do imposto. O próprio Estado ele parcela o imposto de transmissão causa mortes. Hoje isso é novo até. Novo que eu digo, a gente que advoga há bastante tempo, só não me pergunta há quanto tempo, mas é novo isso e o Estado percebeu que eu não vou vender a casa onde eu moro para pagar imposto. Então ele possibilita hoje o Estado a parcelar, isso é muito bom. Às vezes eu vejo assim que até no meu caso na família, porque é tanta complicação, são pessoas que moram nos imóveis, é tão complexo que às vezes vai deixando, só que o problema só vai aumentando com o tempo. Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta do senhor Júlio. Meu pai nunca me procurou depois que se divorciou da minha mãe. Faz dez anos que apenas sei que está vivo, porque recebemos pensão todos os meses. Posso entrar com um pedido de indenização por causa deste abandono? Olha, pode sim. É uma ação delicada, a meu ver, como advogado eu estou dizendo isso, que seja delicada. o filho entrar contra o pai, mas sim, se conseguir provar o abandono relativamente, é porque é um dano moral, estamos falando de dano moral, e eles tiveram consequências em relação a isso, porque às vezes a criança, com a falta do pai, ele substitui pelo avô. Isso, na minha vida profissional, já enxerguei, já vi, já constatei isso. Mas, não é o pai, é o avô. Ele faz o papel, mas pode sim entrar com a ação. Claro, é todo um procedimento, vai ter que provar seus efeitos, efeitos colaterais que ele teve em relação ao abandono, se tem problemas psíquicos, se não tem, se sofre, se teve que fazer tratamento, então tudo isso. Porque é um dano que em princípio você não enxerga. Se você quebrar o braço, você sabe que o seu braço está quebrado. Mas é um, que nem eu digo, de uma forma nada técnica, é o dano da mente. O dano moral é isso. É, tipo, infelizmente, isso é mais frequente do que a gente imagina. Eu me lembro assim, no dia dos pais, até algumas escolas hoje estão tirando essa nomenclatura dia dos pais, dia das mães, para dia da família. Isso é importante. Porque, eu me lembro no caso da Valentina na escola, que a mãe fazia o papel do pai nas atividades escolares. Tinha lá gincana, tinha brincadeiras, que ela fazia aquele papel duplo ali. Mas, às vezes, a criança, às vezes, pode ter sofrido de alguma maneira com isso. Os meus filhos, até na escola, no passado, no passado bem, eles tinham o dia da família. Eu achava isso muito importante, o dia da família. Porque aí não é só o pai, eu sou a mãe também, vamos colocar, mas o pai parece que é maior a necessidade, assim, de demonstrar, de saber o que o pai faz, o que o pai não faz. Então, as escolas hoje, até, é muito bom isso. Elas têm esse cuidado para não fazer o sofrimento. Sim. Mas, mesmo assim, a criança sofre. Imagina. Bom, temos a pergunta da telespectadora Naura. Meu irmão faleceu e deixou algumas dívidas. Temos que pagar essas dívidas? Será que com recursos decorrentes do inventário? Olha, pagar as dívidas, se ele deixou bem, sim, porque é um limite, isso é importante, isso mudou. Bastante tempo, mas mudou. Se ele deixou dívidas e deixou patrimônio, vamos supor, ele deixou uma dívida de 200 mil reais e o patrimônio é 200 mil reais, o patrimônio paga. Não vai aos herdeiros, ou seja, não atinge os herdeiros. É um limite. Não dá para pegar só os 200 mil ativos e não pagar as dívidas? Olha, vai ser difícil, porque fazer a abertura, eles vão cobrar quem são os responsáveis. Hoje, se faz inventário extrajudicial, mas ele aparece. O inventário extrajudicial, o judicial, se fizer a abertura do inventário, o judicial já aparece. o extrajudicial fica mais difícil, mas dá para verificar também. Mas nesse caso, se a pessoa recebeu um inventário de 200 mil reais e tem uma dívida de 400 mil? Paga os 200. É o limite, existe um limite. Não atinge os herdeiros. Bom, estamos com mais uma pergunta do telespectador Marcos. Meu primo faleceu e não deixou herdeiros. Na verdade, ele era primo do meu pai, também já falecido. Quem terá direito à herança desse meu primo? Por acaso, eu sou herdeiro dele? Que é um primo em segundo grau, né? Não, não é nem segundo, é mais, eu acho. porque assim, é primo do primo, né? Então assim, para deixar claro, até o quarto grau, né? Herda, quando não tem ascendentes, descendentes, até o quarto grau. Então vem os irmãos, primeiros irmãos, que aí são os tios, né? Depois vem os sobrinhos e depois em primeiro grau vem quem? Os primos, mas de primeiro grau. Ah, vem os... É, ele aí, pelo que eu entendi, o pai dele era o primo, o pai, se estivesse vivo, herdaria. Pelo que eu entendi do questionamento do nosso telespectador. É difícil, né? Mas é importante, porque às vezes muitos casais hoje optam por não ter filhos, né? Esses tempos, apareceu no escritório uma pessoa que tinha 93 anos, ele teve seis irmãos e na hora de fazer o inventário que tinha morrido a irmã dele com 97 anos, perguntou se não tinha filhos, uma família relativamente grande e bastante idade, eles não tinham nem seis filhos, nenhum teve filhos. Ele herdou, ele e o irmão dele mais novo de 85. Por isso que eu disse, né, João, ascendentes são os pais e os descendentes. Se não tiver filhos, aí vai indo aqui até o quarto grau, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Bom, doutora Solange, muito bom o programa de hoje, muitos esclarecedores, com certeza os nossos espectadores aprenderam bastante com a doutora hoje, muito obrigado e até amanhã, né, com mais um Consumidor em Pauta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.